Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Fernando Simplício. Se você acompanha meus vídeos na aula anterior, eu apresentei um projeto prático, funcional, que é um Gateway, usando o ESP32 para realizar a leitura, por meio do Modbus RTU, numa rede RS485, de um medidor de energia, um Smart Meter. E nós vamos dar continuidade à apresentação desse projeto, porém, agora, utilizando os microcontroladores AVR, os mesmos microcontroladores que são aplicados tanto no Arduino Uno como no Arduino Mega. Tudo bem? Então, eu quero mostrar para você uma das aplicações práticas funcionais, tudo bem? Usando o protocolo Modbus RTU, que você pode muito bem aplicar, pode empregar aí nos seus produtos, nos seus projetos, que você vai utilizar ou na sua empresa, seja onde for. Tudo bem? Então, esse projeto, basicamente, ele contempla um medidor de energia, né? Nesse caso, eu escolhi esse medidor de energia, que é da empresa Hiking DDS2384W. Tudo bem? Não existe nada especial, digamos, propriamente, do medidor de energia, que não fosse ou que não seja a própria interface de comunicação Modbus, né? Que contém esse medidor. Existem vários outros medidores de energia que você pode estar utilizando aí no mercado, né? E o interessante desses medidores que possuem uma interface de comunicação é porque você pode ligar um dispositivo, uma rede, você pode ler as informações que estão sendo medidas por esse equipamento, né? Então, conforme o equipamento vai realizando as leituras, esses valores são armazenados em memória e nós podemos, através de um protocolo de comunicação, através de uma rede física, realizar a leitura desses endereços de memória, tudo bem? E fazer um tratamento dessas informações, seja enviar as informações para a nuvem ou fazer um tratamento local. No caso desse projeto específico, o que eu fiz? Eu utilizei aqui, ó, o Arduino Mega, tudo bem? Aqui, ó, eu utilizei o Arduino Mega com um shield de RS485 e um shield de Bluetooth. Esse aqui é um shield de Bluetooth. Bluetooth é SPP, que é o Serial Port Profile. Então, olha só que interessante esse projeto. Nesse projeto, eu estou realizando a leitura dos valores que estão sendo medidos por esse medidor de energia, tudo bem? E quais são esses valores? Pelo próprio manual, nós podemos visualizar quais são essas informações. Vamos deixar aqui um pouco... Vou tentar posicionar aqui só para você poder visualizar um pouco melhor aí. Então, eu tenho aqui, ó, o total de kWh, que é a energia total consumida, que passa a ser a soma da energia exportada e a importada. A energia exportada é caso você venha utilizar algum painel solar, por exemplo. Então, você tem também aqui a quantidade de energia importada, que é o que você está consumindo da sua rede. Você tem a tensão, a corrente, você tem a potência ativa, a reativa, fator de potência, a frequência e outras informações, como, por exemplo, a configuração do número do slave, porque esses módulos são todos escravos dentro de um barramento podbus, dentro de uma rede RS485. e a frequência de comunicação, visto que nós estamos usando uma rede cabeada, tudo bem? Para a gente poder fazer qualquer processo de leitura desses dispositivos, nós temos que utilizar a função 3 do modbus. E para a gente poder escrever, como, por exemplo, alterar o ID desse escravo no barramento, nós podemos utilizar o function code 10, 10 em hexa, que passa a ser a função 16 em decimal, tudo bem? Então, todas essas informações, normalmente a gente pega diretamente pelo próprio manual do equipamento, aqui contempla todos os endereçamentos, os endereçamentos de acesso aos registradores, e cabe a nós realizar as leituras desses registradores a partir do endereço de offset de cada um dos campos que nós desejamos ler. Normalmente, os endereçamentos de registradores do modbus são registradores de 16 bits, portanto, se eu tenho dois registradores, então eu vou ler aqui no total uma palavra de 32 bits, né? Tudo bem? 32 bits, 32 bits, 32 bits, cada um desses aqui é um registrador, então passa a ser 16 bits, e a representação de cada um desses valores. A pergunta que nós temos que responder é, como é que nós podemos desenvolver software para poder realizar a leitura desses campos, desses dados aí? Então, nesses últimos meses, eu venho trabalhando em cima das criações de treinamentos focados na aplicação com o modbus, modbus RTU, modbus por meio de uma rede RS485, tudo bem? Então, eu quero mostrar aqui para você a maneira como nós podemos realizar o processo de comunicação usando a plataforma do Arduino para isso aqui. No caso, eu desenvolvi uma biblioteca, essa biblioteca, eu vou mostrar aqui para você, é esta biblioteca, então deixa eu mostrar aqui pelos arquivos, então eu tenho basicamente aqui, o modbus RTU, que é o modo master, e o modo slave. Então, eu criei dois conjuntos, na verdade são três conjuntos de bibliotecas, sendo master, com exemplos de programa, aqui está o nosso SDK, a nossa pilha, para a gente poder trabalhar, e o slave, com os exemplos de programa, com a nossa pilha aqui, com o nosso SDK, para a gente poder usar, tudo bem? Então, esses projetos aqui, eles, no caso, estão, vou explicar para você como que faz aqui, como é que eu fiz a implementação nesse projeto específico. O importante você entender agora é que eu estou utilizando a biblioteca RS485, modbus RTU RS485, o modo master. Por quê? Porque esses medidores de energia, assim como muitos outros sensores, que são aplicados dentro de uma rede modbus, eles são escravos, e grande parte dos códigos fontes que você busca, que muitas vezes você encontra no mercado, atrelados a bibliotecas, por exemplo, bibliotecas para Arduino, são para se trabalhar no modo slave. E aí, nesse caso, eu criei bibliotecas, tanto para usar o modo master, como para o modo slave. Quando eu estou trabalhando no modo master, você tem que entender que nós estamos dentro de uma rede RS485, uma rede de sensores, uma rede de dispositivos. Portanto, cada um dos dispositivos conectados a essa rede, necessita de um ID, de uma enumeração, de um endereço. Esse endereço, ele tem que ser previamente definido no master, tudo bem? Porque é o master que vai realizar o request. Por quê? Dentro de uma rede RS485, normalmente a gente está trabalhando com dois fios no modo half duplex. Ou seja, ou eu falo, ou eu escuto, eu escrevo, ou eu leio. Tudo bem? Desta forma, tem que existir a figura de um device que centraliza as informações. E nesse caso, passa a ser o master. O master tem a responsabilidade em enviar os requests, ou seja, que são os pacotes de solicitação ou de leitura ou de escrita. E os escravos têm a responsabilidade em realizar o seu processamento local e armazenar o resultado dessas operações em memória. Quando o master enviar um request, uma solicitação para o escravo, é nesse momento que o escravo recebe a solicitação, valida o pacote, realiza o processamento, empacota novamente a informação dentro do frame do modbus e manda de volta para o master. E assim, encerrou a comunicação. O master vai receber esse pacote, vai validar esse pacote. E aí, se por acaso acontecer um exception, um exception, um erro de exceção, por exemplo, o master, muito bem, ele pode requisitar novamente aquele pacote para o escravo no qual ele estava conversando aí. Então, basicamente, a comunicação entre o master e o slave, ele acontece dessa forma. Sempre quem vai realizar o envio de um pacote é o master. Então, o pooling, o pooling de leitura é sempre fornecida, sempre gerada pelo master. Tudo bem? É o master que faz isso aí. E o escravo não tem condições de enviar informações para o master, que não seja por meio de um request enviado pelo master. Tudo bem? Então, a rede, basicamente, é isso. Então, por esse motivo que, normalmente, as aplicações, exemplos de código, projeto, tudo que você vê que necessita do master, normalmente o master tende a ser um pouco mais complexo, a elaboração do projeto em si. Porque é no master onde está a unidade de negócio. No master é onde vai estar o tratamento, por dizer assim, das informações. Normalmente, os devices, seja um smart meter, seja sensores, eles têm a sua complexidade, eles fazem o seu processamento local e ele armazena o conteúdo de memória. O master é quem tem que ler essa informação e fazer o processamento em si da informação da rede. Então, vejamos aqui uns exemplos de programa. A biblioteca que eu desenvolvi, eu estou utilizando ela tanto para os microcontroladores AVR, estou utilizando tanto para os microcontroladores da Microchip, que são os PIX, eu estou utilizando também, até num projeto que eu estou desenvolvendo, um projeto comercial, usando a família ESP32. Então, basicamente, no caso do Arduino, nós temos as duas funções, que são as portas de entrada, que é o setup e o loop. Para quem está chegando agora, talvez esteja olhando aqui esse editor aqui. Basicamente, o que eu fiz foi abrir o código do projeto do Arduino e um outro editor, tudo bem? Por que eu faço isso aí? Normalmente, o sistema de edição de código do Arduino, essa interface, ela é muito pobre, pobre de recurso. Então, normalmente, eu uso mais o ambiente do Arduino só para poder compilar os códigos, tudo bem? Mas a edição do projeto, normalmente, eu faço por meio de um editor externo. Isso quando eu estou utilizando a interface do Arduino para os projetos. Então, basicamente, nós fazemos aqui a inicialização, a 9600, desculpa, a inicialização do modo de bus, normalmente, a 9600 PPS. E o que acontece? Por exemplo, eu poderia muito bem utilizar, nesse projeto, o Arduino Uno, tudo bem? O Arduino Uno, para a gente poder trabalhar, para a gente poder manipular, para a gente poder fazer qualquer coisa. Porém, existe uma restrição no Arduino Uno, deixa eu tirar esse shield aqui, daqui a pouco eu já venho falar sobre ele. Existe uma restrição com relação ao Arduino Uno, visto que esse microcontrolador, que é o Atmega 328P, ele só possui apenas uma única serial, uma única UART. E caso nós venhamos a utilizar, a necessitar de mais de uma serial, aí fica complicado, né? Porque, como nós já estamos utilizando o modo de bus RTU, e vai usar o canal de comunicação serial, então eu não posso mais utilizar esse canal para outros propósitos. Tudo bem? Então, eu preciso, de alguma forma, fazer o tratamento das informações que estão sendo lidas pelo meu medidor de energia. Então, a minha proposta nesse projeto foi utilizar, ao invés do Arduino Uno, utilizar o Arduino Mega. Porque no Arduino Mega, eu tenho a disposição, no total, se não me engano, são quatro seriais. Sendo a serial 0, 1, 2 e 3. Então, nós temos quatro UARTs para a gente poder usar. Normalmente, a serial com menor índice passa a ser a saída do console, que você usa para fazer a gravação. E, em seguida, você tem a serial 1, 2 e 3, ainda para você poder usar para qualquer outro propósito. Então, como é que eu deixei previamente configurado? Aqui eu vou mostrar para você, ó. Então, deixa eu tentar mostrar aqui nessa câmera. Como é que eu deixei aqui previamente configurado? Então, eu tenho a minha UART 0, que está sendo utilizada aqui no conector da USB. A minha UART 1, que está sendo usada aqui para o 485. A minha UART 2, que eu estou utilizando para o módulo Bluetooth. Esse módulo Bluetooth é um módulo fornecido pela própria Microchip. Tudo bem? É um módulo da família RN. É um módulozinho. Você pode, por exemplo, não existe nenhuma particularidade específica do uso desse módulo. Você pode estar utilizando aqueles módulos Bluetooth da série HC também, porque ele é um módulo Bluetooth SPP, que é Serial Port Profile. Então, ele vai criar um túnel serial. Tudo que você falar de um lado vai aparecer do outro. Tudo bem? Então, isso aqui é o Bluetooth clássico. Então, basicamente isso. Então, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é ler as informações que estão sendo armazenadas aqui no meu medidor de energia, que é o meu Smart Meter, e retransmitir essas informações por meio de um Bluetooth para um aplicativo. Tudo bem? No smartphone. Porque como eu tenho um Bluetooth SPP, eu posso muito bem ler essas informações via um aplicativo. Então, eu tenho a Serial 0, a minha UART 0 está sendo usada para gravação, a minha UART 1 para a rede 485 e a minha UART 2 para o Bluetooth. Tudo bem? Então, só que o que acontece? Agora acompanha aqui comigo na programação aqui. No caso da biblioteca do Modbus, que é o Modbus Init, nós podemos, por exemplo, definir qual vai ser os pinos. Os pinos e o canal de comunicação a ser utilizado. Então, por exemplo, para o Watt Mega 2560, você pode tanto definir como a UART 0, como a UART 1 aqui. Então, você pode utilizar as duas, que já vem configuradas aqui na biblioteca, para você poder usar o STK, a biblioteca para o Watt Mega 2560. E para o Watt Mega 328, você pode usar ou a UART 0 ou a UART 1. Então, nesse caso do 2560, com o Arduino Mega, que é o microcontrolador do Arduino Mega, eu deixei previamente configurado a UART 1, para poder trabalhar. Nós também precisamos entender que quando a gente trabalha com 485, numa rede 485, nós temos normalmente um componente que é o RS485, ou o MAX485, ou o 75176, que são esses conversores, que são esses transsavers aí, de uma rede RS485. Para você poder trabalhar com eles, você precisa indicar qual vai ser a direção da informação naquele momento. Se ele vai estar chaveado como entrada ou como saída. Então, normalmente você pega um pino de GPIO ou de propósito geral, ou seja, qualquer pino do seu microcontrolador, e define ele como um pino de seleção. Então, uma vez que você selecionar aqui qual vai ser o pino a ser utilizado, ou o pino RE3, ou o pino RE6, que nem aqui no caso, dependendo do microcontrolador a ser aplicado, você já praticamente configura a direção. Então, selecionou o canal e informou a direção, pronto, no caso do STK já está previamente configurado aqui. Então, agora, para a gente poder trabalhar com o módulo Bluetooth, nós temos que utilizar a UART2, a UART2, que seria a segunda UART. como eu tento fazer os projetos o mais genérico possível para que seja portável, não somente para uma única arquitetura, mas para várias arquiteturas, então, normalmente, a gente acaba utilizando as funções de saída, de log, como o printf, que é muito comum a gente encontrar, a gente utilizar o printf como uma saída padrão. No caso da família Arduino, nós podemos fazer aqui um wrapper, fazer aqui um desvio aqui, passando o endereço de uma função, que é essa função chamada UART2, uma função qualquer, poderia dar qualquer nome para essa função, e ela vai estar associada agora com o endereço de saída da função printf. Então, eu estou passando aqui o endereço de uma função da serial, como para assumir o endereço do STDIO, que é da biblioteca standard.io. Então, está aqui, STD output, de saída, de out. Passamos aqui o endereço, portanto, o que vai acontecer agora? Todas as vezes que eu utilizar a função print, basicamente, o conteúdo aqui dessa função print vai ser recebido, vai ser recebido na minha função, o ARTPUT CHAR, e dentro dessa função ARTPUT CHAR, é aí que eu vou mandar a informação para o Bluetooth. Tudo bem? Então, a gente praticamente só está só atribuindo um novo endereço de uma função, de callback, quando a função printf for chamada. chamada. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que a gente está realizando aqui com essa minha segunda serial aqui. Em seguida, o nosso programa, uma vez que o modbus já foi inicializado, agora entramos dentro de uma condição do loop, e como nós somos o master, então, é o master que faz o pooling, então, eu mando o endereço do escravo, na função de leitura, passando aqui o endereço de offset, informando o número de bytes, ou melhor, o número de registradores a ser lido, tudo bem? E o timeout, visto que quem envia a informação é o master, tudo bem? Quem dispara a informação é o master. Pode ser que o escravo não responda a tempo, e eu preciso, tem que existir alguma condição de timeout na operação. Como é que o master vai saber, definitivamente, se aquela informação chegou ou não no tempo hábil aí? Então, para isso, a gente carrega uma operação de timeout aqui. Tudo bem? Então, é um milissegundo vezes o tempo que for necessário. Normalmente, esse intervalo, a 9.600, você tem um tempo de resposta mais ou menos em torno de 60, 60 milissegundos. É um tempo de processamento da informação pelo escravo e um retorno. Isso é variado, tudo bem? Pode, de repente, atingir em torno de 30 milissegundos, porque vai depender da quantidade de operação que o escravo vai realizar. Por exemplo, lembrando que o master, ele pode enviar um pacote de escrita ou de leitura. Se, por acaso, o master mandar um pacote de escrita, por exemplo, de repente, ele tem que fazer todo um processo. O escravo tem que receber, salvar a informação, processar aquela informação. Então, você faz o ajuste do timeout por aqui. Se, por acaso, o timeout, ele estourar, ou seja, o tempo ultrapassar o limite, aí, nesse caso, a função vai retornar aqui uma... vai passar a ser verdadeira, esse ifzinho aqui, ou seja, houve uma operação de timeout e a gente printa uma mensagem de erro. Caso contrário, significa que a função de callback vai ser chamada. Então, quando a função de callback for chamada, na função de callback é onde a gente vai fazer o tratamento. Na função de callback, a gente, basicamente, analisa o conteúdo recebido. Qual é esse conteúdo? Basicamente, são os valores, aqui, está vendo? Os valores das medidas que foram feitas pelo smart meter. Então, eu tenho aqui o total de kWh, a potência exportada, importada, tensão corrente, potência ativa, reativa, fator de potência e a frequência da rede, além de um campo de balde rate, aqui, que é um parâmetro que você talvez nem precisasse ler, mas eu já deixei aqui previamente configurado. Portanto, quando for feita uma solicitação de leitura do total de kWh, a partir desse endereço de offset que é o zero, a função de callback vai ser chamada quando o master receber a informação. Então, o master envia, o escravo processa, retorna, o master recebe. Lembrando sempre que no Modbus nós temos que validar por meio de um CRC todo o pacote transmitido e recebido. Então, quando a gente receber esse pacote, a informação recebida é uma palavra de 32 bits, portanto, eu preciso montar essa palavra porque nós temos aqui o endereço do escravo, o buffer, né, o buffer que vai, que, que tem o conteúdo, né, a ser processado, visto que nós mandamos um pacote de leitura, então aqui tem o conteúdo do registrador que foi lido e o número de bytes recebido. Tudo bem, porque tem registradores que é apenas um único, que tem registrador do Modbus de 16 bits, tem operações que requerem dois registradores como, como são aplicados nesse, nesse, nesse smart meter aqui, ó, para poder medir o total de quilowatts hora. Então, montamos aqui a nossa palavra e agora eu faço aqui um processo de conversão, visto que as representações, vamos aqui de novo, visto que as representações aqui do, dos valores, né, eles são formatados dessa forma, então, por exemplo, para o total de quilowatts hora, nós temos aqui, ó, esse monte de x, ponto x, x, que indica que duas casas após a vírgula é a representação do valor. Portanto, a gente pode muito bem realizar uma operação desta forma, aonde eu pego o valor recebido, né, já concatenado aqui, né, a palavra, devido aqui por sempre eu poder pegar as minhas, as minhas, a minha escala, né, converto isso aqui para string, tá, e printo aqui na saída do console. Tudo bem? Existem outras maneiras de conversão, existe dentro, dentro da própria função do Arduino, das bibliotecas do Arduino, existem várias bibliotecas que você pode estar utilizando para converter, ou para representar um número inteiro no seu formato como ponto flutuante, entendeu? Então, basicamente, isso aqui é um resultado, uma representação. E esses mesmos procedimentos eu faço para todas as demais medidas, né, que estão sendo lidas pelo microcontrolador, que é o Atmega 2560. Tudo bem? Ok, ok, ok. Agora, qual é o resultado disso? Bom, o resultado você só vai ver quando a gente compilar esse código aí, né, vamos compilar esse código, vamos fazer a gravação na placa, que eu estou com o Atmega 2560, a minha porta está desconectada, deixa eu conectar aqui, não vai dar erro aqui porque eu acabei desconectando a placa. agora a gente já reconheceu, vamos ver se deu a, se vai fazer a gravação a tempo aí. E agora, no aplicativo, tá, no aplicativo, se você acessar o próprio, se você acessar, ó, a gravação foi feita com sucesso, está aqui, está aqui a gravação com sucesso, se você acessar o Google Play, né, a lojinha de aplicativos aí do Google, existe uma infinidade de aplicativos de Bluetooth para poder utilizar, tá, nesse caso, como o meu objetivo é mais mostrar o valor em si, as operações que estão sendo realizadas, então eu vou mostrar aqui no meu smartphone, vou tentar reduzir aqui o, o brilho aqui então tá lá, ó, Bluetooth Terminal HC05, vendo ali, Bluetooth HC05, eu vou, eu já estou com o meu módulo Bluetooth pareado aqui no meu celular, eu vou conectar ele ao meu dispositivo, ao meu device, e eu já tenho já aqui os valores, ó, então eu vou e esses já são os valores das medidas, a cada intervalo de 5 segundos é feita uma medida, aqui, ó, vou apagar aqui, ó, deixa ele imprimir só a primeira amostra, vou tirar aqui o scroll, ó lá, ó, aqui mostra para nós, o total em quilowattshora, que é o 57, né, que condiz aqui com com o valor, deixa eu ver se eu consigo deixar um pouco assim, que condiz com o valor apresentado aqui no equipamento, ó, o próximo campo, aqui é a energia exportada, aqui tá zero, o próximo é a energia importada, que é o 57, que é esse terceiro campo, aqui, eu vou ligar, aqui a energia, só para poder ter um consumo, ó, 170,50 é a tensão da rede, vou habilitar aqui o scroll, porque agora os dados vão mudar, porque eu habilitei aqui uma carga, aqui, tudo bem? E assim eu consigo ter acesso, ó lá, o fator de potência, que é esse 0,66, a frequência da rede, que é esse 0,59, e aqui no caso já foi apresentado com 60, porque foi o valor da frequência que tá sendo, né, aquele valor da corrente, que é 0,14, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o valor da corrente, ó lá, a corrente, né, que é esse aqui, 140, 150, mAh, né, né, essa lâmpada que eu liguei é uma lâmpada LED, tá, tá, ok, pessoal, é isso aí, espero que você tenha compreendido o funcionamento aí do projeto, da proposta do projeto, tá, e agora como é que você pode adquirir esses conhecimentos, né, como é que você pode aprender a, a entender toda essa, essa montagem, porque eu acho que o mais importante não é, é só o que o projeto faz, mas é como faz, tá, como é que a gente pode analisar, como é que a gente pode testar, como a gente pode trabalhar, a Microgens é uma empresa de treinamento, nós temos no total aí, são, é, três grandes portais, que é o portal de membros, que contempla mais de 45 cursos, além de, seminários, né, são 45 cursos atualmente, e 46 web seminários, todos os cursos são focados no estudo de programação em microcontroladores, na área de sistemas embarcados, temos a formação em internet das coisas, onde eu ensino a como montar uma plataforma de internet das coisas, e ensino como usar definitivamente o ESP32, e a formação em microcontroladores PIC, né, que são os microcontroladores da família Microchip, curso com, com mais de 380 aulas aí, tá, esse curso sobre Modbus, que eu acabei de mostrar aqui para você, você pode, eu já disponibilizei ele aqui, ó, no portal de membros, ó, então, no total são 18 aulas, então, em média de 6 horas, né, que eu mostro como utilizar as bibliotecas, ok? É isso aí, espero que tenha gostado, curta aqui esse canal, e nos vemos aí, novamente aí, com mais cursos. Um grande abraço, obrigado.